A minha maior alegria é ver você sambar Ceza na Bahia ou em qualquer lugar Mas, por favor, não deixe de cantar Não diga, não diga, não diga, não, diga, não Caxinho pegava fogo, hein pai Quebra, quebra Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu disse ai, ai, ai Ai, 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 agora tá uma aprendidinha, show Agora uma aprendidinha, vai Olha, sacode, sacode Olha, sacode, sacode Simbora! Vem pra cá, moleque Quebra! Digmode, digmode, digm Agora grite, pode gritar É a emoção de você Eu só chato para aquele senhor Que chegando pra valer Agora grite, pode gritar É a emoção de você Vem, vem! A minha maior alegria Quer ver você chamar Seja na Bahia Ou em qualquer lugar Passou a nova vez Dica quebra Alex Alves Eu disse Eu disse E agora dá uma tremodia Dá uma tremodia Dá uma tremodia Olha a saco de saco Olha a saco de saco Que bom, hein, bebê? Alô, Nico Jones! Alô, Jack!